O que é a posição relativa entre reta e plano? Olá! Na aula de hoje, nós vamos usar o que aprendemos sobre posição relativa entre reta e plano na resolução de um exemplo. No nosso exemplo, nós temos o plano π, dado por x igual a 1, 1, 3, mais λ, que multiplica 1, menos 1 e 1, mais μ, que multiplica 0, 1, 3, e a reta R, dada por x igual a 1, 1, 1, mais α, que multiplica o vetor 3, 2, 1. Nós queremos saber a posição relativa entre π, que é o plano, e a reta R. Para começar, nós precisamos encontrar a equação geral do plano. Para isso, nós precisamos lembrar que este pode ser o ponto A. Este vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1 é um vetor diretor do plano, que eu vou chamar de U, enquanto 0, 1, 3 são as componentes de um vetor diretor do plano, que eu vou chamar de V. A partir daqui, você pode escrever que o produto misto entre A, X, U e V é igual a zero. Assim, você vai encontrar a equação geral do plano. Então, vamos começar. O produto misto é um determinante. Quem é a primeira linha do determinante? são as componentes do vetor A, X, que você obtém fazendo X menos A. Então, fica X menos 1 na direção do eixo X, Y menos 1 na direção do eixo Y, e Z menos 3 na direção do eixo Z. Na segunda linha, as coordenadas do vetor U, que são 1, menos 1 e 1. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V, que são 0, 1 e 3. Este determinante tem que ser igual a zero. Se este determinante é igual a zero, então vamos calculá-lo e igualá-lo a zero. Fica assim. X menos 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3, que multiplica X menos 1. Y menos 1 vezes 1 vezes zero é zero. Z menos 3 vezes 1 vezes 1, Z menos 3. Agora, na diagonal secundária, trocando o sinal. Z menos 3 vezes menos 1 vezes zero é zero. 1 vezes 1 vezes X menos 1 dá X menos 1, mas a gente precisa trocar o sinal. E para terminar, 3 vezes 1 vezes Y menos 1 dá 3 vezes Y menos 1, mas o sinal precisa ser trocado. Esta é a expressão para o cálculo do determinante. Agora é só abrir. Fica menos 3X menos vezes menos, mais 3 vezes 1, que é 3. Mais Z menos 3, menos X mais 1, menos 3Y mais 3 igual a zero. Mais 3, corta com menos 3. Todo mundo trocando de membro, fica menos 3X menos X, trocando de membro, 4X. Menos 3Y, trocando de membro, mais 3Y. Z trocando de membro, menos Z. 1 mais 3, trocando de membro, menos 4 igual a zero. Esta é a equação geral do plano que nós chamamos de π. Se esta é a equação geral, nós podemos escrever que o vetor normal ao plano π tem componentes 4, 3 e menos 1, que são os coeficientes das variáveis X, Y e Z, respectivamente. O vetor diretor da reta R é este vetor, que a gente vai chamar de R. Então, está aqui o vetor diretor da reta R, que tem componentes 3, 2 e 1. Para determinar a posição relativa entre o plano e a reta, você calcula o produto escalar entre o vetor normal ao plano e a reta R. Fica assim. Componentes do vetor normal, 4, 3, menos 1. Escalar, componentes do vetor R, 3, 2 e 1. Como que fica o cálculo deste produto escalar? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Isto é igual a 12 mais 6 menos 1, 17, que é diferente de zero. Observe que o produto escalar entre o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta R é diferente de zero. Isto significa que R é transversal a π. Nos resta agora encontrar a interseção entre a reta R e o plano π, que é igual a um ponto. Este ponto π de coordenadas x, y, z pertence à interseção entre a reta R e o plano π. Para encontrar este ponto, nós precisamos encontrar as coordenadas de um ponto que satisfaçam as equações paramétricas da reta e a equação geral do plano. Então, a gente tem x igual a 1 mais 3 vezes α, como equação paramétrica de R na direção y. z igual a 1 mais α, que é a equação paramétrica de R na direção z. z igual a 1 mais α, que é a equação paramétrica de R na direção z. E a equação geral do plano, que é 4x mais 3y menos z, menos 4, igual a zero. Nós vamos substituir x, y e z nesta equação geral do plano. Fica assim, 4 vezes x, que é 1 mais 3α, mais 3y, que é 1 mais 2α, menos z, que é 1 mais α, menos 4, igual a zero. 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 3, 12α, mais 3, mais 3 vezes 2α, 6α, menos 1, menos α, menos 4, igual a zero. Resolvendo esta equação, nós encontramos α igual a menos 2 sobre 17. Agora, nós substituímos α igual a menos 2 sobre 17 nas equações paramétricas da reta R. Fica assim, x igual a 1 mais 3 vezes menos 2 sobre 17, que resulta em x igual a 11 sobre 17. y igual a 1 mais 2 vezes α, que é menos 2 sobre 17. Isso resulta em x igual a 13 sobre 17. e z igual a 1 mais z igual a 1 mais α, que é menos 2 sobre 17. Isso resulta em z igual a 15 sobre 17. Estas são as coordenadas do ponto P. O ponto P tem coordenadas 11 sobre 17, 13 sobre 17 e 15 sobre 17. este ponto P pertence à interseção entre a reta R e o plano π, que é justamente o que nós queríamos determinar desde o início do problema. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula!